Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o seu canal Tênis 1 Minuto. E nesse domingo da democracia, também tivemos eleições aqui no canal para eleger os 10 melhores super tênis de corrida de 2022. Mas o que é um super tênis? Bem, ele deve possuir a mais avançada tecnologia que o fabricante dispõe, além de uma placa de carbono ser muito leve, ter uma espuma premium numa infra-sola bem alta e custar o equivalente a um pequeno apartamento de um dormitório. Em décimo lugar, eu coloquei o Adidas Adzero Prime X, um tênis muito caro, muito alto e muito divertido. Em nono lugar, o Asics Metaspeed Edge Plus, um queridíssimo dos corredores, mas que eu não consegui me adaptar. Em oitavo lugar, o Reebok Float Ride Energy X, que é bom, mas eu me decepcionei um pouco. Em sétimo lugar, o Roka Carbon X3, na minha opinião, o melhor tênis que a Roka já produziu. Em sexto lugar, o Salcone Endorphin Pro 3, que é muito bom, e o sexto lugar o coloca como o mais bonito dos feios. Em quinto lugar, o Nike Zoom X Vaporfly Next Percento 2, o mais querido dos corredores, mas que eu particularmente tenho outras preferências. Entrando no G4, chegamos ao maravilhoso Adidas Adzero Adios Pro 3, que eu quase coloquei em primeiro. Mas o terceiro lugar e a medalha de bronze foi mesmo para o New Balance Super Comp Trainer, em que eu acho que a New Balance acertou em cheio. E o segundo lugar vai para o Nike Air Zoom Alpha Fly Next Percento, afinal, é o tênis com o qual o Kipchoge continua batendo seus próprios recordes mundiais da maratona. E na minha eleição de um eleitor só, o primeiro lugar vai para o Puma Deviate Nitro Elite Racer, que os corredores certamente não irão concordar, mas cada um é cada um. Eu já fiz a conta, são 16 mil reais essa coleção de 10. E como são muitos candidatos, eu ainda elegi 5 menções honrosas, começando pelo New Balance RC Elite V2, seguindo com o chinês X-Tap 160X Pro, além do Rokabondi X, o Skechers Speed Freak, e outro chinês, o 361 Degrees Flame. Bota mais 7 mil reais nesse Pix. Com isso, chegamos a uma nota final 10, para todos os grandes super tênis de 2022. A Maria do Rok7, eu também não consegui ainda me recuperar da morte dela em 2019. Não.